E aí galera do YouTube, é a Kanox Brothers na área e eu sou o Michael. Bom galera, hoje eu quero trazer aqui mais uma hunt a pedidos de vocês ali. Muitos me pediram lugar pra fazer task. Dessa vez eu vou utilizar o meu mage, porém se tu for Kina também poderá caçar aqui. Basicamente é o seguinte, hoje eu trago uma hunt na Ape City. Pra quem não conhece essa Ape City, ela é localizada em Porto Hope, mais precisamente ao norte de Porto Hope. Basicamente esse lugar aqui, ele é habitado por macacos. Ou seja, nós temos o Merklin, que seria o macaco mago, o Kongra, que seria o macaco Kina, e também o Saiban, que seria o macaco paladinho. Esses macacos não são tão fortes, com exceção do Merklin, que tem um dano razoável por ser mago, né? Porém eles vêm em grande quantidade, então é aí que a gente vai se beneficiar com os nossos meiges. Ou seja, Sorcerer e Druids, que vão utilizar das runas de área. Bom, primeiramente vamos falar aqui sobre algum tipo de elemento. Basicamente os macacos, em grande maioria, são fracos contra gelo e morte. Ou seja, se você for Druid, não tem erro, pega a melhor wand de gelo que você vai ter. E também já compra o seu Echore Frigo, que é o Ice Strike. Também, você sendo Sorcerer ou Druid, por obrigação vai ter que trazer a Avalanche Rune. Claro que, os Druids tem uma pequena vantagem nesta hunt por poder fazer a Avalanche Rune. Se tu for Sorcerer, o meu conselho é o seguinte. Se tu tem dinheiro pra comprar as Avalanche, você faz o seguinte. Tu faz GFB, venda GFB e compra as Avalanche. Por quê? Porque assim o seu ML não vai ficar pra trás. Mas, é uma pequena dica que eu dou pra você que é Sorcerer. Caso você queira simplesmente comprar pra dar um Rush Level, já tem um ML bom, paciência. Então, continua ali. Basicamente, então, como eu tinha falado ali, o Sorcerer vai ter que utilizar a sua Wand de Morte. Eu, no dia, acabei trazendo até GFB e também fiz um teste com o Wand of Inferno. Não é legal. Ou seja, o atributo fogo bate muito pouco, tu perde muito dano. E eu já não tinha um ML tão bom. Bom, no meu mês de agora, eu tenho um ML 40 e 2. E mesmo assim, muitas vezes eu teria que dar 3 Avalanche Hoods nos Kongas, que são os que mais tem vida. Então, eu não te aconselho vir aqui com um ML um pouco baixo também. Abaixo de ML 40, eu não aconselharia. Bom, basicamente, a Hunt também é simples. Tu vai durar o máximo de bicho que tu pode. Ou seja, tu pode ver que é um andar menos um. Eu escolhi ele até por esse motivo. Você vai ter várias salas. Ou seja, tu vai andar todo o corredor e vai ficar numa sala, lorando todos os bichos e tacando a Avalanche Rune ali. Depois que tu matar tudo, você vai para outra sala. E assim vai indo. Uma outra opção também seria na parte do menos 2. Porém, o menos 2 eu não quis arriscar pelo motivo seguinte. Lá tem bem maior número de macacos. Então, o que acontece? Você pode morrer ali, se tu for level muito baixo. Mas, se tu tiver level 40, 45 e quiser testar o andar menos 2, também é uma dica ali. Lá tem muito mais bicho, consequentemente, a experiência é maior. Falando sobre experiência, você vai conseguir aqui no máximo 110k com estamina bônus. Ou seja, não é uma experiência lá muito alta pra quem é acostumado a caçar com runas. Tu pega, por exemplo, Meriana lá, tu chega a catar 180k. Isso você não catando nada, né? É claro, mas aqui se torna uma boa opção pra tu fazer task. Tu não demorará mais que uma hora usando esse método, até porque a task são 400 primatas. Ou seja, qualquer um dos 3 tipos de macaco que tu matar aqui já vai contar na quest. Então, é bacana por isso. Então, é mais uma opção pra você que quer fazer task. Bom, outra coisa que eu deveria falar sobre a parte de catar. Os macacos até trocam uma quantidade razoável de gold. Porém, tu é sorcerer, tu não vai ter tanta capacidade assim. Então, o que eu aconselho? Você vai catar simplesmente os Ape Fur, que é uma coisa que vale bastante. E caso tu drope algum loot raro, como por exemplo o Banana Staff, ou como as Wands que dropam no Merklin, você pode catar também. Então, é uma dica que eu te dou ali. Cate somente os Valuables, Ape Furs, que é basicamente para você fazer addons, que chega a valer a 4 ou 5k cada um. E, em últimos casos, também você pode catar os Banana Staff ou alguma Wande que possa vir a dropar. Basicamente, a hunt é simples, você só vai utilizar magias do gelo e runas de área. Então, é uma opção bacana para você que quer fazer uma Task de uma forma mais Hardcore. Ou seja, ganhar Task Point de uma maneira mais rápida. Aqui é o lugar ideal. Também você pode pegar e caçar com o Echore Frigo, com a Wande de Gelo, com a Wande de Morte e tal. Porém, daí seria uma outra forma de caçar. Porém, já não sei se valeria tanto a pena. Possivelmente, a experiência caía e o gasto aumenta. Então, não sei se vale a pena ali. Deixaremos, então, esta outra forma para outro vídeo ali. Bom, basicamente, o caminho não tem erro. Você só vai subir da cidade de Port Hope ao seu norte, seguindo a sua direita. Ou seja, vai estar passando na tela ali. Até você achar um longo lugar que tem bastante ruína e muitos macacos. Então, para você descer no andar menos um, basta procurar alguma entrada ali. São todos três ou quatro entradas. Não tem erro também. E você poderá fazer a festa. Mas bom, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo. É um vídeo meio simples até então. Mas muito útil para você que quer ganhar o Task Point de uma maneira rápida. Pois, não creio que você demorará mais que uma hora para executar essa Task deste formato ali. Então, é uma opção que você vai gastar. O lucro vai ser basicamente em Ape First e Banana Staff. O Banana Staff acaba valendo bastante na maioria dos mundos. E o Ape First também. Então, dá para você fazer um lucro, um gold bacana também. Bom, galera. Mas então, eu gostaria de agradecer a você. Se caso você tenha gostado do nosso vídeo, clique em gostei, favorito vídeo e adicione os favoritos. Nossos vídeos de Tibia sempre são postados nas sextas-feiras, quando eu tenho tempo. Então, fora isso, eu gostaria de fazer um convite para você acompanhar as nossas novas séries que nós estamos trazendo. Nós estamos trazendo o diário Tree of Savior. Vamos começar a trazer dicas sobre Dota e também um live tweet de Dota. Que vai ser bem bacana para a gente conversar. Futuramente, também nós traeremos mais vídeos de Hearthstone e mais quadros de clássicos. Então, eu já te convido para ficar conosco nesse canal. Clique em inscrever-se e também adicione o nosso canal aos favoritos ali. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.